Alô, alô minha galera, vocês estavam muito ansiosos pra ver o meu novo baixo aqui, né? Isso aqui é um baixo que eu fiz pra mim mesmo, tá galera? É um Dream de Oliveira, eu comprei essa madeira aqui, é um Valnute, né? No corpo, o top dele é Qtet Maple e Captadores AMG, o circuito novo da de Oliveira. Eu vou mostrar um pouco do som pra vocês, não sei se vai dar pra mostrar tudo, né? Porque eu faço o vídeo aqui de 1 minuto e 30, mas vou mostrar a qualidade pra vocês. Precision Jazz, tá galera? Aqui tá tudo flat, hein? Você vê que o sustain dele é muito bom, né? Por causa que ele tem um note de latão aqui também, cara. Sustain, ó, top demais. Aí aqui é push-pull, né? Se eu puxar esse daqui, eu não vou nem tocar porque vai saturar tudo. Ó, é o Tony Shape. Esse outro aqui, ele vai pro passivo, tá? Ó o passivo dele. Massa, cara, massa.